No início dessa semana, um condomínio da cidade de Ribeirão Prea teve que ser evacuado porque as chamas de um incêndio florestal estavam chegando muito perto das casas. Em Altinópolis, na mesma região, cerca de 500 pessoas que estavam em uma festa também tiveram que evacuar o lugar ao perceber que o fogo estava avançando pra lá. E não é só em São Paulo que o fogo tem causado medo nas pessoas. No último final de semana, várias cidades de diferentes regiões amanheceram totalmente encobertas por fumaça. Em Goiânia, a visibilidade no céu era tão baixa que vários voos foram cancelados. Em Brasília, não dava nem pra enxergar o Congresso Nacional de tanta fumaça que tinha lá. Na maioria dos casos, a fumaça vem de incêndios florestais que estão ali, pelos arredores dessas cidades. Mas há vários dias, o fluxo de vento também tem espalhado por aí fuligem de queimadas de outras regiões do país. Inclusive, muita gente achou lindo, né, aquele pôr do sol vermelhão que andou aparecendo nos últimos dias. Mas a coloração mais intensa do sol, ela tá assim simplesmente porque tem fuligem na frente desse sol. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos divulgou imagens que mostram uma concentração assustadora de monóxido de carbono se estendendo do norte do Brasil até as regiões sul e sudeste. Atingindo também países próximos, como o Peru, a Bolívia e o Paraguai. Eu mesmo que moro em Florianópolis, o sol aqui tá vermelho. Infelizmente, isso tá acontecendo por conta de uma quantidade sem precedentes de incêndios florestais por todo o Brasil. Nós, literalmente, estamos ardendo em chamas. Dois dos principais biomas brasileiros quebraram recordes históricos de queimadas no primeiro semestre de 2024. O Cerrado e o Pantanal tiveram a maior quantidade de focos de incêndio desde que o monitoramento começou. Sabe quando foi? Em 1988. Aliás, você lembra daquele incêndio lá no Pantanal em 2020, né? Que mobilizou o mundo? O bioma registrou a maior queimada da história. E teve até aquela musiquinha, lembra? Quem foi que matou minha sabiá? Que incêndio vai ter que pagar o sabiá? Cadê o pessoal da musiquinha agora, é? Cadê a musiquinha? Não era assim a música? Era mais ou menos assim. Então, esse incêndio de agora, ele é muito maior. A área queimada em 2024 já é 143% maior do que a que foi queimada em 2020 lá no Pantanal. O fogo já consumiu quase o equivalente a 102 mil maracanãs, afetando mais de 12% do território do bioma. O pior é que o Pantanal tá vivendo uma crise hídrica terrível, terrível. Quase não choveu no início do ano. E aí não foi o suficiente pra transbordar os rios e conectar as lagoas com o rio Paraguai. Esse rio é o principal rio do Pantanal e tá com níveis super baixos. Tá sendo a pior seca dos últimos 70 anos. Na verdade, o Pantanal, ele nem tinha se recuperado do incêndio de 2020. E agora ele tá pegando fogo de novo. Se continuar assim, o Pantanal não dura mais 10 anos. 10 anos. Você já pensou um Brasil sem Pantanal? É importante você entender que essa seca causada pelas mudanças climáticas, ela facilita muito a ocorrência do fogo. Tanto por causas naturais, quanto por aquelas provocadas pelos humanos. A causa natural mais comum são os raios. E não é o caso do que tá acontecendo no Pantanal. Não teve raio lá. Não teve chuva. Já os humanos, eles provocam fogo quando eles descartam bituca de cigarro, quando botam fogo no lixo ou quando não cuidam bem das fogueiras em acampamento. E obviamente que tem aqueles incêndios que são intencionais. Gente maldosa! E essa é a principal ação humana que provoca incêndios, né? Que é a queimada proposital que o pessoal faz pra abrir áreas pra atividades agropecuárias. Faz parte da cultura do Pantaneiro usar o fogo pra isso. Só que o normal era ter muito mais água por lá. Agora tá tudo seco. Mas esse hábito continua. Inclusive ficou seco na época que era pra estar cheio. O Pantanal que tá pegando fogo, ele tá pegando fogo numa época que era pra ser a época da cheia. Porque a seca mesmo do Pantanal é pra ser agora. Ou seja, é muito provável que esse incêndio, que esses focos de incêndio, acabem aumentando ainda mais. Exatamente por isso, a queimada que antes era mais controlada, acaba virando um tsunami. Só que de fogo. E a previsão para os próximos tempos assusta. Porque as temperaturas, elas tendem a ficar acima da média. E a precipitação abaixo do normal, ou seja, a chuva abaixo do normal, piora a situação. Se fosse só no Pantanal, já seria horrível. Mas infelizmente, essa estiagem, essa falta de chuva forte, também está atingindo outros biomas. A Amazônia também tá sofrendo bastante com essa crise climática. Um grupo internacional de pesquisadores sobre o clima descobriram que as mudanças climáticas estão tornando a falta de chuvas na Amazônia 10 vezes mais provável de acontecer. Que foi justamente o que aconteceu no ano passado e também tá acontecendo esse ano. Aliás, ano passado foi a pior seca da história da Amazônia. É quebra de recorde atrás de recorde. E recorde, obviamente, negativo. E aí, como tudo tá seco, a floresta fica cheia de material combustível. Qualquer faísca vira uma bola de fogo e sai queimando tudo. E muitas dessas faíscas são propositais. Essas queimadas do norte têm uma ligação forte com o desmatamento. Porque o fogo é usado pra limpar áreas de floresta que foram derrubadas. Basicamente, primeiro eu desmato, tiro as madeiras valiosas, vendo essas madeiras, e depois eu toco o fogo pra abrir a área. Só nesse ano, já foi queimado uma área equivalente a 172 mil estádios do Maracanã, na Amazônia. O que representa 0,77% do bioma. A floresta registrou 63 mil focos de fogo, desde janeiro até agora. Salve-se quem puder. Esse estrago, ele vai tão longe, que agora, no mês de agosto, as fumaças já chegaram até Santa Catarina. Que é onde eu moro. Que fica na outra ponta do país. A chegada da fumaça aqui aconteceu através de um corredor de vento norte-sul. E essa corrente de vento é a mesma que carrega a umidade da região amazônica. Então, agora, ao invés de chegar umidade e chuva, tá chegando, sabe o quê? Fuligem. Uhul, que delícia! E como se não bastasse, dos últimos dias, também foram registrados mais de 2 mil focos de incêndios florestais no estado de São Paulo. Tanto que o governo do estado montou um gabinete de crise e decretou estado de emergência em 45 cidades por 180 dias. E até agora, nenhum desses incêndios de São Paulo foi comprovadamente causado por causas naturais. Tipo, um raio que caiu na mata seca ou algo parecido. Isso é um grande sinal de que pode ter gente colocando fogo na mata de maneira ilegal. Aliás, não sei se você sabe, mas o crime organizado, ele já domina boa parte da região amazônica. Ampliando seus negócios ilegais. Ou seja, eles foram além do tráfico de drogas. Exportação de madeira ilegal, grilagem, mineração ilegal. Enfim, os caras ampliaram seus negócios por lá. E algumas pessoas já até foram detidas por isso. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por atear fogo em uma área de mata na cidade de Batatal. O homem ainda disse para os policiais que ele faz parte de uma facção. E chegou a gravar um vídeo em que comemorava a ação de atear fogo na região. É um negócio inacreditável. Combinamos, né? É muito estranho que tantos municípios em São Paulo tenham tantos focos de incêndio que surgiram do nada, todos ao mesmo tempo. Em tão poucos dias. Não é uma coisa comum. Mas, obviamente, isso aí são as investigações que vão dizer. Eu não sou da polícia. Eu só dou um toque, ó. Fica ligado que tem coisa estranha por aí. Então, essa combinação maravilhosa da galera atacando fogo em tudo, com as condições climáticas que a gente tem agora, ou seja, tudo seco, ventos fortes, né? Baixíssima umidade relativa do ar. Essa seca prolongada faz qualquer coisa virar um incêndio de grandes proporções. E é por isso que o Brasil está ardendo em chamas. As mudanças climáticas e as ações irresponsáveis das pessoas estão transformando o nosso país em um verdadeiro inferno. E a gente aqui, respirando fumaça e fuligem. Eu não sei se você sabe, mas nessas situações, as pessoas, elas acabam inalando uma grande quantidade de gases como o monóxido de carbono e o óxido nitroso. Além do material particulado mesmo, partículas presentes no ar. Tudo isso prejudica a respiração, que oxigena o nosso organismo e traz consequências para a saúde. Desde crises alérgicas até problemas cardíacos. Eu lembro que semana passada eu estava em São Paulo e estava uma neblina e as pessoas achavam que aquilo era neblina. E eu falei, isso não é neblina, isso é fumaça de queimada. E as pessoas estavam, a maior parte delas, com problemas respiratórios, com rinite, com asma, com tudo. Falando, ai nossa, está todo mundo ruim hoje. Sim, por causa da fumaça que estava lá em São Paulo vindo das queimadas. Isso não só prejudica a saúde, mas também afeta a biodiversidade, os animais, o meio ambiente e alimenta ainda mais a crise climática que nós estamos tendo agora. Essas queimadas não são só um problema de cada local. Elas mostram que a gente está lidando com questões maiores relacionadas à gestão ambiental e ao respeito às leis. É urgente cobrar dos governantes o fortalecimento dos órgãos ambientais, como é o caso do Ibama e dos ICMBio, garantindo que eles recebam mais recursos e apoio para poderem atuar. Isso inclui aumentar o número de funcionários, melhorar a infraestrutura para que eles consigam responder de forma mais eficiente a incêndios e outras ameaças. Se a gente aumentar a quantidade de fiscais nos locais de risco, a gente consegue garantir um melhor cumprimento da lei. Também é importante investir em pesquisa e desenvolvimento para que os pesquisadores possam criar novas tecnologias para prevenir e combater esses incêndios florestais. Um exemplo disso é a tecnologia de satélites que tem se mostrado super útil. Durante a temporada de incêndios conhecida como Black Summer, na Austrália, em 2021, o sistema de satélites da NASA e da Agência Espacial Europeia foi usado para detectar focos de calor em tempo real. Esses dados foram fornecidos ao vivo às equipes de combate ao fogo, facilitando muito o trabalho deles. Essas tecnologias também foram usadas nos incêndios florestais que aconteceram recentemente na Sibéria e também na Grécia. Já lá no Chile, eles investem muito em pessoal mesmo, recursos humanos. Eles mantêm brigadas permanentes e esses brigadistas trabalham o ano todo, planejando e prevenindo incêndios. Além disso, existe uma integração boa entre eles e outras instituições, tipo o Corpo de Bombeiros lá do Chile. Isso acaba tornando as respostas muito mais eficientes. E é claro, é importante mobilizar a população sobre o problema das queimadas e também da crise climática. Essas pessoas, principalmente as que iniciam os incêndios, elas precisam entender o que elas estão colocando em risco. Na verdade, elas colocam a vida delas em risco. E quando eu critico a musiquinha, né, é que ela foi, na verdade, usada como uma arma política contra o governo federal passado. E tá certo. O problema é não ser usada essa arma contra o governo de agora. O governo precisa ser pressionado. Então, quando todo mundo, quando essa classe artística, lacradora, fica calada agora, ela não informa a população. E a população precisa ser informada. Sabe por quê? Porque não tem motivação maior pra político levantar a bunda da cadeira do que mobilização popular, do que pressão popular. Mas se as pessoas não sabem o que tá acontecendo, elas não podem fazer nada. Então essa é a minha crítica. Tem que cantar pra um, mas tem que cantar pro outro também. Agora todo mundo caladinho. Ups, ai, nossa, tá acontecendo problema de novo. Curudão, salve, mas sabia. Pode queimar, mas olha. É muita hipocrisia. Maravilha. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Bora discutir mais esse assunto. E não mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Embora o assunto não seja tão legal, gosto de trazer muito mais alegria do que tristeza pra você. De qualquer forma, muito obrigado. Valeu. Namastê. Gratidão. E aí E aí E aí